Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu estou querendo mover o meu registro de leitura para o Notion, então é isso que eu vou fazer com vocês aqui hoje, eu vou criar um acompanhamento de leitura dos livros que eu leio, eu costumava fazer isso no Goodreads, deixa eu abrir ele aqui rapidinho para a gente, o Goodreads ele é meio que uma rede social, meio que uma plataforma de registro de leitura, então lá tem livros registrados, você pode registrar um livro também se ele não tiver lá na plataforma e por lá você vai marcando quando você vai lendo aquele livro, as páginas que você leu, a porcentagem de leitura e você também vai conseguir fazer reviews dos livros, ver reviews de outras pessoas, você pode convidar seus amigos, aqui eu não estou no login ainda, mas ele tem uma grande biblioteca, eu costumo fazer o meu acompanhamento por aqui, inclusive se vocês quiserem seguir o meu perfil lá, ver os livros vídeos que eu leio é Jessica Rocha S, como em todas as minhas redes sociais ativas, mas eu quero colocar isso no Notion, eu quero ter a minha base de dados aqui para eu controlar algumas coisas melhor, por exemplo, no Goodreads, se de repente eu estou lendo um livro que não é tão popular ou não está registrado ainda no Goodreads, eu tenho que parar para registrar esse livro e aí tem vários campos para preencher e às vezes é chatinho e nem sempre os livros que tem aqui, eles estão com os números de páginas certinhos do livro, então se o livro tem 200 páginas, 300 páginas ou o que for, nem sempre ela está registrada direito e para mim isso é, não chega a ser um problema, mas eu gosto de ter um registro de quantas páginas eu já li, além do registro de quantos livros eu já li. E aí vamos lá, então, vamos criar esse meu acompanhamento de leitura. Se ficar bacana, eu compartilho com vocês também o template dele. Eu vou colocar aqui em Development, na minha caixinha de desenvolvimento, deixa eu abrir ela aqui como uma página e eu vou colocar aqui, vou criar uma nova página, né, barra invertida, page, o comando para você criar uma nova página e eu vou chamar ela de books. Como eu gosto muito, vou botar, né, tela cheia aqui, né, full it, e vou colocar texto pequeno, dá uma reduzida aqui, dá uma compactada. E essa página aqui vai ser uma base de dados, eu vou escolher aqui tabela. Só para deixar bonitinho, vamos botar um ícone de livros, né, aqui ó, já está aqui, é um dos meus últimos usados. Ok, books. Então, o que é que eu quero, né, o que é que eu preciso ter nessa base de dados? Outra coisa legal também de eu estar fazendo ela aqui no Notion é que nas plataformas tipo o Goodreads ou outras, né, tem o Scoop também online que eu já usei, eles têm muitas categorias, muita coisa para preencher, enfim, muita coisa para colocar, e o princípio da simplificação deixa você mais produtivo e deixa você com um foco maior no que é importante. Então, eu quero só reduzir ao que é essencial para mim. Vocês podem reduzir até ainda mais do que o que eu estou reduzindo. O que é que eu vou botar? Título, né, chamar de title aqui, vai ser o nome, basicamente, do livro. livro, temos também autor, author, vai ser um texto simples, tá? Temos o type, né, tipo de livro, e aí eu vou botar ele como seleção e aí eu vou criando aqui ficção, não ficção, autoajuda, esse tipo de coisa, sabe? Vou criando as minhas próprias livros. Se você quiser criar as suas também, você já pode ir colocando aqui, por exemplo, tem self-help, que é autoajuda, pode ter fiction ou scientific fiction, né, ficção científica, eu gosto de botar em inglês. Então, por enquanto eu vou deixar só essa daqui, né, só para eu ter uma label, mas depois eu vou ajustando conforme eu for registrando os meus livros. Aqui eu vou criando as tags das categorias principais que eu uso. O que mais eu quero ter também, né, como eu falei, o número de páginas para mim é importante, porque eu quero fazer registro de quantas páginas eu estou lendo, eu posso até depois calcular, né, quantas páginas por ano eu estou lendo. Eu quero colocar uma avaliação, vou chamar de rate, que vai ser o quê? Vai ser a... vai ser eu categorizando o livro, né? E eu vou botar isso como... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou... uma dica aqui para vocês, ó, de atalho, meio que produtividade no Notion. Você coloca o formato de texto e aí, ó, para você criar emojis, eu já tinha ensinado em outro vídeo, você vai botar os dois pontos e vai procurar por um emoji. Então, eu vou fazer aqui a avaliação usando estrelas. Então, aqui, ó, temos uma estrela e agora eu posso copiar essa estrela. Se eu quiser fazer, né, ó, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas e cinco estrelas. Eu acho que são níveis de avaliação bons o suficiente aqui para isso. Aí, ó, agora eu sou que eu estou criando isso aqui em texto. Quer dizer que toda vez que eu quiser inserir ela, eu vou ter que botar como texto. Qual é o cenário ideal? É isso aqui ser uma lista de seleção. Eu só tenho cinco itens, que são essas cinco estrelas, né, de uma a cinco estrelas. Eu vou colocar aqui em seleção e, ó, ele automaticamente transformou os textos que eu tinha em tags. E o legal é, ele já põe, ó, o fundo igual para todas, o fundo padrão, cinzinha, claro. E eu acho isso muito mais rápido do que eu criar um tag por tag, entrando e saindo, né, do... Né, se eu fosse criar uma tag aqui, por exemplo, eu teria que vir aqui, inserir o nome da tag ou os emojis e tudo, criar a tag, depois modificar a cor da tag. Então, assim, é bem mais rápido, fica tudo, ó, uniforme, lindo. Pronto, então, aqui eu tenho os níveis de avaliação, né, de um a cinco que eu posso dar para o meu livro. Deixa eu já botar ele num tamanho bacana aqui, pronto. O máximo que ele vai precisar é desse tamanho, né, para cinco estrelas. Então, tá legal. Fizemos aqui a nossa coluna de avaliação. Outra coisa que eu quero colocar aqui é uma coluna para a quantidade de vezes que eu li aquele livro. Então, vai ser uma coluna numérica também. Vou botar aqui o... Lido, né, lido. Então, se eu li o livro uma vez, duas vezes, três vezes e por aí vai. Então, vai ser um número aqui também, do mesmo jeito que as páginas vão ser um número. E aí, ó, eu já vou, ó... Você vê que aqui embaixo ele tem esses critérios. Acho que eu ainda não mostrei para vocês em outros vídeos. Mas, ó, você pode calcular coisas aqui embaixo das colunas. E aqui eu vou botar para ele calcular a soma. Ou seja, ele vai sempre estar somando. Então, vamos dizer que eu li um livro de cem páginas, depois eu li um livro de trezentos e sessenta. Depois eu li um livro de quatrocentos e noventa. Ó, ele vai somando aqui e me diz a quantidade de páginas que, né, estão aí no meu banco de dados de livros lidos. Outra coisa que a gente pode fazer, para deixar isso aqui mais interativo, mais bacana, é colocar categorias do tipo status. Como assim status? Se foi um livro que você já leu, se é um livro que foi recomendado, se é um livro que você quer ler, que você quer comprar. Você pode ter essas categorias. Por exemplo, eu tenho a categoria Lido. Eu tenho, posso ter a categoria Ler. Posso ter a categoria Pesquisar, por exemplo, né? Vamos dizer que alguém me sugeriu um livro. E eu não sei ainda se eu quero botar ele na minha lista de leitura. Mas, botar aqui para ele ser avaliado em algum momento, né? Quando eu quiser pesquisar por livros novos, descobrir livros novos, eu vou nessas sugestões que as pessoas me deram. E, eventualmente, eu mudo a tag dele para, ah, para ler. Leio depois, né? Posso ter isso daí também. Como eu disse, né? Vocês podem deixar isso tão complexo ou tão simples quanto vocês quiserem, tá? Nesse caso aqui, eu vou botar algumas categorias a mais, porque eu quero ter essa informação, quero ter esse dado registrado. E, né, com o tempo eu vou ir inserindo aqui os livros que eu já li, né? Que já estão aí no, já estão até no meu Goodreads. Eu vou botando eles aqui. Mas, eu quero ter outra, outro sistema de categoria, ó. Nesse aqui de status, eu vou transformar isso. Por enquanto, vou deixar só essas duas categorias. Transformar numa seleção de novo, ó. Ele criou as tags da mesma forma de antes, né? Qualquer coisa, depois é só eu dar uma ajustada aí. Pronto. Eu quero também uma tag para categorizar o formato de livro. Como assim? Eu posso ter livro físico, né? Posso ter e-book ou digital, né? Vou chamar de digital. Audiobook. Em quadrinhos ou mangá, né? Eu leio também quadrinhos e mangá, então eu vou botar aqui. E eu acho que, por enquanto, são esses os formatos de livro que eu gostaria de botar. Acho que, na verdade, eu vou deixar só com esses formatos. Não vou precisar de mais do que isso, não. E aí, nesse caso aqui, eu vou botar múltipla seleção. Por que eu vou botar múltipla seleção? Porque eu posso ter um livro digital de um quadrinho também, por exemplo. Eu posso ter livro físico de um comic também, de um quadrinho, tá? Posso ter essas categorias. Ou melhor, não, eu vou botar seleção simples. Sabe por quê? Esse comics aqui, eu vou até deletar ele. Eu acho que ele não é interessante aqui em formato de livro, né? Físico, digital, áudio. Ele é interessante aqui nos tipos, né? Eu vou ter comic, comics, manga, né? Ou seja, mangá e quadrinhos. Ele vai entrar ali. Pronto, então temos o formato aqui. Deixa eu ver aqui na minha listinha se tem mais algum item que eu queira colocar aqui. Eu acho que não. Acho que por enquanto essa é a minha base de dados. Se eu decidi inserir mais alguma coisa, aí eu posso inserir outras colunas depois. Mas por enquanto eu acho que isso é o suficiente. Eu vejo que tá bem simples, cabe na telinha normal. Pra mim tá ótimo. Você pode estar se perguntando, e datas? Você não vai botar data de leitura desse negócio? Eu poderia, mas vê que eu botei aqui, ó, a quantidade de vezes que eu li. Então, dessa forma eu teria que adicionar, né? Uma nova propriedade de data toda vez que eu ler, pra eu manter o registro de todas essas datas. O que é que eu quero fazer em vez disso? Por exemplo, deixa eu colocar aqui um dos primeiros livros que eu li esse ano, né? O plano de marketing de uma página. Foi um dos livros que eu li. Eu esqueci agora o nome do autor. Depois eu pesquiso e ponho aqui. Aí vamos dizer aqui que eu quero registrar as datas que eu li. Vamos dizer que eu já tenha lido esse livro duas vezes, né? Primeira vez que eu li foi esse ano. Mas vamos dizer que eu já tenha lido. Eu posso vir aqui, ó, abrir a página do livro e colocar aqui um registro de todas as vezes que eu li. Eu posso até fazer resumos do meu livro dentro dessa página. Colocar em sites e informações que eu acho relevante. Fazer um review, né? Fazer a minha avaliação, dar meu comentário sobre esse livro. Eu posso botar tudo aqui embaixo. Então, vou manter só assim. As datas, se eu precisar, eu coloco ali depois, tá? Então, acho que isso aqui tá bem legal, tá bem simples, tá bem direto pra um acompanhamento de leitura. O que é que vocês acham? Comentem aí embaixo nos comentários. Me diga o que é que vocês acharam. Me deem sugestão também que tipo de dashboards vocês acham interessante criar. Aliás, né? Pra manter o meu tema de dashes, eu vou chamar esse aqui de book dash. Mantenho, né? Nosso patrãozinho. Outro livro que eu li aqui hoje. Eu tô só inserindo os livros. The Ballad. Eu não lembro se Ballad tem dois Ls. The Ballad of Songbirds and Snakes. Que é um livro, o quarto livro, né? Que foi lançado da série Hunger Games, da Susan. Eu não lembro se o nome dela é com S ou com Z. Mas aí depois eu corrijo. Então, é. Olha, é isso aí. No nosso template de dashboard. Você pode criar ele do zero aqui. Vocês têm interesse nesse template? Me comentem aí embaixo. Se vocês quiserem esse template, eu crio uma versão pra ele e coloco aqui na descrição desse vídeo e disponibilizo gratuitamente pra vocês. Comentem aí pra mim. Então, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Aproveitem aí esse tutorial. Criem os próprios sistemas de acompanhamento pra outras coisas. Sei lá, pra filmes, pra séries. Que inclusive eu vou fazer também depois. Mais ou menos nesse mesmo formatinho aqui. E eu vejo vocês na nossa próxima semana. Ou no nosso próximo vídeo, se eu decidi lançar mais um vídeo essa semana. Até lá. Mantenha-se criativo.